Chozeiros! Mais um rodado NBA na sua telinha do computador, ou como disseram alguns chozeiros, não só do computador, Tia Gabi, porque eu vejo pelo meu celular. Já vou avisando de antemão que eu não vou falar de Golden State, não vou falar de Cleveland Cavaliers, porque, gente, sério, não dá mais. A gente vai falar isso muito ainda durante o campeonato, vamos falar dos outros times, porque sim, eu sei que teve um jogão, sei que foi foda, sei que o LeBron James meteu muita bola, o cara é foda mesmo, mas enfim, vamos falar dos outros times que tá bem legal. A única coisa que tem que falar do Cleveland Cavaliers é do Wayne Wade, se você viu a live de ontem, o Bruno já comentou, se você não viu, clica aqui, que a gente fez a live ontem. Do Wayne Wade disse que queria sair do banco, chegou pro técnico e falou, não, tô de boa, já entendi que eu, se eu saindo do banco, eu produzo o melhor para a equipe. Parabéns, do Wayne Wade, são poucos os jogadores com essa idade conseguem, né, entender isso e assim, fazer uma pelo time, como dizem, né, então assim, parabéns. O técnico do Phoenix, Earl Watson, também foi mandando embora, parece que rolou uma treta, mas a gente pode falar melhor disso na sexta-feira, que o Bruno vai estar aqui, ele sabe melhor, ele sabe de tudo. Tudo que tá acontecendo, a gente pode falar sobre isso e também as lesões, que tiveram lesões, Carolina. Ontem? Teve lesão ontem? Teve lesão também, não sei se foi ontem, mas enfim, do Markel Futz, eu vou falar de tudo, Anthony Davis, enfim, mas antes de mais nada, se inscreva no canal, pelo amor de Deus, clica aqui no botãozinho vermelho, deixa suas notificações, as cezinhas aqui, deixa seu like, seu comentário, tá, pra você receber as notificações quando a gente sobe vídeo e você saber primeiro antes que todo mundo, tá bom? Filadélfia e Detroit! Nossa senhora, hein, Ben Simmons? Se tivesse mais 15 pessoas aqui, eu tô todas aplaudindo, porque mano do céu, o que esse moleque fez? Ben Simmons, se você não lembra, ele foi a primeira escolha do draft do ano passado, ele se machucou, perdeu a temporada inteira, então esse ano ele tá com sangue nos sóios, e no quarto jogo ele já meteu um triple-double, que é um recorde, né, aqueles recordes de americano, enfim, que tem, mas ele entrou, ele se junta a Oscar Robertson e Rambone Williams, que é um dos únicos que em quatro, os primeiros quatro jogos já meteu um triple-double, menino bom, o menino tá criando sangue nos olhos, e o Markel Futz se machucou, quer dizer, ninguém sabe direito, quer dizer, ele tirou líquido do ombro, o que que seria isso? Deve doer pra caralho fazer um troço desse, você já tirou líquido de algum lugar, de infiltração? E então ele vai ficar fora há alguns dias, parece que ele tava jogando com dor, então não se sabe o que vai acontecer, né, espero que ele volte, porque a galera já tava zoando do lance livre dele, do arremesso dele, não sei o que, e ele tinha um problema sério físico, eles tão tentando resolver isso sem usar a cirurgia, né, porque senão ele vai ficar completamente fora, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas esse jogo foi muito foda, posso falar foda? Foi muito foda, porque o Embiid também jogou muita bola, 30 pontos e 9 rebotes, o Ben Simmons fez 21 pontos, 12 rebotes e 10 assistências, e os dois tiveram ajuda também do Robert Covington com 13 pontos, o Embiid meteu louco. Depois do jogo, ele deu uma entrevista, eu vou deixar aqui o print da foto, e falou que o André Drummond, ele não sabe defender, ele não sabe defender, então foi fácil pra ele, esse jogo ele só tava falando, falando, e não defendeu nada, é por isso que ele jogou pra caralho, E daí, o mais legal é que o André Drummond respondeu o tweet dele, falou, a gente se vê no dia tal, 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 que é a revanche. Então, a gente tem que esperar por esse dia, porque vai ser muito, muito louco. Enfim, Filadelfa, Filadelfa? Filadelfa foi foda. Filadelfa jogou na frente o tempo todo, Detroit quase empatou, mas não deu, né, quando você tem dois caras assim jogando pra caramba, não tem muito o que dizer, parabéns, Filadélfia, 97 a 86. Spurs e Raptors! Ai, gente, como eu gosto dos Spurs. Spurs ganharam de 101 a 97, Lamarcus Aldridge, tá com o sangue do zóio também, 20 pontos e 8 rebotes, meu Deus, a verdade é que todo mundo pontuou, né, do, né, do San Antonio Spurs, como é um bom time de Popovic. E o Spurs tá sem Tony Parker, teoricamente, os dois jogadores chaves dele, que são Tony Parker e o Kawhi Leonard, eles são machucados, com problemas no quadril, 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 é que eu tô pensando, é a palavra em inglês, aí eu fiquei muito louca. Enfim, estão segurando a bucha, porque sabe que é um time já mais velho, mas assim, puta que pariu esses dois. E o Murray, que meteu 16 pontos e 14 rebotes e 16 assistência, deu uma entrevista que eu achei tão bonitinho no final do jogo, que ele falou que o que eu quero não importa, o meu importante, pra mim o mais importante é ganhar, o meu DNA é da vitória. Então o que eu precisar fazer pro time pra ganhar, eu vou fazer. Se eu precisar deixar de pontuar e ajudar na defesa, eu vou fazer. Se eu deixar de defender e ter que meter bola, só isso eu vou fazer. O que eles quiserem, eu vou fazer pelo time. Eu achei muito fofo. Essa mentalidade de quem? Do Popovic. Porque, né, nós sabemos como funciona lá mesmo, né? E teve também o entreveiro, como bem diz Carolina. Entreveiro, pra quem não sabe, é uma briguinha. É treta. Tivemos treta entre Ibaka e Aldridge, que os dois estavam se comendo no garrafão. Tem aí o lance, eles saíram na mão, na mão mais ou menos, né, empurra, né, daquela empurradinha, se encara, não sei o que, né, né. Destaque dos Raptors foi o DeRozan, com 28 pontos, mas assim, eles defenderam bem, mas não pegaram nenhum rebote, que nem ele falou no final do jogo. E eles estão sem o Valanciunas, que tá com o pé torcido. Quer dizer, tá todo mundo fodido. Vamos melhorar, NBA. Mavis e Houston. Ah, Mavis! Meu Deus do céu, Mark Gasol. Sei que você tá comendo aí, mas tá foda, cara. Você tá no... Puta que pariu. Mavis, 98. Houston, 90. Houston, tava sem o Chris Paul. Tava fora do jogo. E assim, meu Deus. 26 pontos do Mark Gasol. Janice Ennis, the third. 14 pontos e 11 rebotes. E o Mike Conley, com 17 pontos. Então assim, foi um jogo apertado. Eles viraram o jogo, na verdade, o Memphis. O Houston tava na frente. E no final, no último quarto, a defesa do Memphis apertou. Eles não pontuaram nos últimos seis minutos o Houston. A parcial foi de 20 a 2. Quer dizer, eles deixaram de pontuar no último quarto. Memphis virou o jogo. E assim, o Mark Gasol. Isso absurdo. E também teve treta entre Harden e Mário Chalmers. O que que tá acontecendo com essa galera alterada? Vocês tão treteiros, gente. Vocês precisam se acalmar aí. Foi, tipo, o cara deu um... Um arrasta, sabe assim? Tava no chão. Arrasteiro? É, daí foi louco. Mas aí o Harden meio que exagerou. Mas, gente, beleza. É que tava ganhando o jogo aí, perde. É uma merda, né? A gente pode entender isso. Mas vamos se acalmar. Ele tomou falta técnica. Foi um horror. Essa vai ser nossa capa? Deu enquanto é o Harden. Tretas. Tretas do Harden. Ai, meu Deus do céu. Ai, próximo jogo, bosta. Boston e Knicks. Gente, vocês pediram esse jogo lá no Twitter. Porque eu acho que vocês são muito fãs do Boston e do Knicks. Mas assim, cara, sério. Foi um jogo muito sem graça. Não teve jogo. O que dá pra falar desse jogo aqui, né? Que o Boston ganhou de 110 a 89, né? Primeiro que o Knicks tá... Sei lá o que tá acontecendo com o Knicks. A gente pode fazer um programa sobre isso. O que está rolando nos Knicks. Vamos deixar aqui uma enquete. Vocês querem que a gente fale sobre os Knicks? O que está acontecendo com o Knicks? Sim, não, com certeza. Deixa pra lá. Nha, nha, nha. Blu, blu. Flá, flá, flá. Beleza. O que dá pra falar desse jogo de interessante é que o Jason Tatum e o Jaylen Brown entraram aí também num recorde aí. Aquelas coisas dos americanos, né? De NBA, que fica fazendo recorde assim. O cara espirrou e deu uma bandeja ao mesmo tempo. Beijou a bola, matou no peito, fez cesta. Coisa. É, atravessou a quadra em oito passos. Puta que pariu. Recorde. Então assim, lá vai récord. Esses recordes americanos são demais. Que eles são a primeira dupla. Olha só, eles ainda juntaram os dois, entendeu? Porque, tipo, não é um. Se fosse só um, não ia ser recorde, entendeu? Mas é a primeira dupla com 21 anos ou menos que fez mais de 20 pontos num jogo. Tá entendendo? Pra que isso? Pra nós? O cara colocar no currículo, entendeu? Então, tipo, me simpatia. Fui me simpatia no acampamento. Vamos falar do jogo bom. Carolina. Orlando Magic ganhou de novo. Brooklyn Mets. E Orlando Magic. Mano, vocês têm noção? Vocês têm noção que Orlando Magic tá ganhando? A Disney patrocina Orlando Magic. Tipo, eles andam com o logo da Disney. É mágico. É magic, entendeu? Tipo, 123 a 125 na última bola do Aaron Gordon. Mano, Aaron Gordon, meu amigo, que ficou fora os dois últimos jogos. 41 pontos. 41 pontos. E 12 rebotas. Só ele jogou. Fornier. Só ele jogou não, né? Sacanagem. Fornier, 28 pontos. DJ Augustine. 19 pontos. Teve um monte de gente que pontuou também. Peguei aqui só quem pontuou mais. Foi um final foda. Foda, porque, tipo, eles estavam atrás do placar. E o Aaron Gordon meteu a bola de 3. E eu vi isso ao vivo. Esse jogo foi muito bom. Ontem foi o último dia de League Pass. Então, tava um monte de gente vendo. Se você assistiu, cara, você sabe o que eu tô falando. Ele foi monstruoso. Foi muito foda. E aí, eu tive uma sensação, durante o jogo, que assim... O Aaron Gordon tá segurando a bola. Não tá querendo fazer os outros jogadores jogarem. E aí, tava um rolo. Por isso que eles estavam perdendo. Aí, no último quarto... Isso foi uma análise minha, tá? No último quarto, eles começaram a jogar melhor. O que aconteceu? Eles deram um jogo, beleza. Ganharam top. Aí, na entrevista, o senhor Fournier foi falar exatamente a mesma coisa. Que nos últimos dois jogos, eles movimentaram melhor a bola. Então, que eles têm que tomar mais cuidado pra não depender só de um jogador. Foi super educado, né? Que ele deu uma cutucada, assim. Tipo, eles se safaram dessa, no sentido... Beleza, a gente ganhou na última bola, mas aquela bola podia não ter entrado. E blá 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 blá, entendeu? Enfim, então, tipo, temos que tomar cuidado. E aí, tem uma estatística... Eu odeio estatística, eu tô falando estatística. Tem uma estatística muito boa. De que o Magic, nos últimos dois jogos, deram 30 assistências e 28 assistências. E nesse jogo, não deu muita assistência. Então, quer dizer, o cara segurou a bola. E na entrevista, o Aaron Gordon falou que ele é... Vai jogar mesmo. Quando eu tiver que chutar, ele vai chutar. Porque eu sou... É o meu estilo de jogo. Eu sou agressivo. Eu vou chutar. E deu certo. Beleza, né? Fica aí uma crítica aí pro Aaron Gordon. Passe a bola. Beleza, você ganhou o jogo, mas, né? Temos mais aí 80 jogos para serem feitos, né? Mas eu estou muito empolgada com o Orlando Magic. Porque, assim, nunca esperava. Você segue o Jones do Twitter. Jones do Twitter tá, tipo, em êxtase. Éxtase, êxtase. Tô muito foda, gente. Tô empolgadaça com esse time. Se bobear, serião, eles vão pros playoffs. Nossa, ia ser foda. Pelicans e Portland. Mano, Pelicans e Portland. 93 a 103 pra Portland. CJ McCollum... Joga pra caralho. 23 pontos. E Daniel Lillard, 13 pontos. Nurkic, 12 pontos. O Ivan Turner, 13 pontos. Mano, foi muito foda. O CJ McCollum meteu os últimos 16 pontos no último quarto só. Só pra vocês terem uma noção de como esse cara jogou pra caramba. Foi um jogo apertado. Os Pelicans perderam. Anthony Davis nos primeiros minutos de jogo. Tipo, foi, tipo, ridículo. Ele foi pegar um rebote. Tipo, ele fez assim. Aí ele sentiu o joelho e saiu. Fizeram lá a ressonância. Tá tudo bem. Mas, tipo, vão ver do dia a dia o que vai rolar, entendeu? Mas aí eles tiveram quem? Demarcus Cousin. Que jogou pra caralho. Pegou o time, né? Pegou a bola. Falou assim, ok, vamos, vamos, vamos. Jogou muito. 39 pontos e 13 rebotes. E assim, foi o que complicou o Portman. Porque se Demarcus Cousin não tivesse jogado tudo isso, eles queriam... Não sei, porque ia ter Anthony Davis, né? Também. Não sei se eles iam ganhar. O que aconteceu? O Portman foi lá coletivamente e ganhou. Porque o Demarcus Cousin estava jogando sozinho do outro lado. Então, ficou meio complicado. Mas é isso, gente. Anthony Davis tá fora. Tá fora, não. Mas vai demorar pra voltar. Perdemos o Anthony Davis. Na live ontem, eles falaram alguma coisa de Anthony Davis, não falaram? E alguma coisa assim, ele bateu. Acho que ele foi. Puta merda, ainda a gente comentou do Anthony Davis. Tava com muita lesão. A gente falou das lesões e o que tá acontecendo. Uma questão de preparação, de calendário. Mas foi foda, cara. As pessoas estão se machucando. Não tá legal. Estão torcendo o pé, não sei. Não tá bom. Domingo, dia 29, tem a Didas Hoops, São Paulo. Lá no ginásio do Palmeiras. Vou colocar agora no Facebook os times que estão inscritos. Foi muito time, né? Quantos times foram? 26, né? São 26 times inscritos. Vocês podem entrar. A entrada é franca, sem problema nenhum. Vocês só não podem estar com uma camiseta de agrameação esportiva. Alguma. Você só pode entrar com uma camiseta de NBA. Ou uma camiseta que não seja de time nenhum. Não é que é tipo, é, dress coach. Você pode vir, não tem problema. De qualquer roupa que você quiser, entendeu? Que basqueteiro curte. Vai chegar lá, não sei o que. Então, só pra avisar vocês. Bem legal. A gente vai estar lá. Vocês que estão reclamando aí. Ah, o 3x3, eu queria jogar, não sei o que. Pode ser que a gente jogue um 3x3. Pode ser que a gente grave. Então, se você quiser ir lá, ficar pronto, ficar preparado. Tirar um x1 com o DPC, com o Bruno. Nunca se sabe. Tudo pode acontecer. Beleza? E lembrando que, se você não viu o seu jogo aqui, é porque você não foi no Twitter e pediu. Tá? Então, sexta-feira a gente tá aqui de volta. Aí o Bruno. Bruno. O Bruno vai voltar, gente. Ele tá aqui. Ele vem, acho que, na sexta. Vamos gravar junto. Tá bom? Até sexta, deixa o seu like, o comentário. Me siga nas redes sociais. Vocês estão gostando dos vídeos todos os dias? Espero que eles estejam gostando dos vídeos todos os dias. Então, tá bom. Beijo, tchau. Até sexta.